Amplexo Mãe, me dá um amplexo? A pergunta pega a sinira desprevenida. Antes que possa retrucar, ela anota o dicionário na mão do filho, que completa o pedido. E um ósculo também. Ainda surpresa, a mulher procura no livro a definição das duas estranhas palavras. E encontra Mateus quer apenas um abraço e um beijo. Conversa vai, conversa vem, sinira finalmente se dá conta de que o garoto, recém apresentado às classes gramaticais nas aulas de português, brinca com os sinônimos. O que vai ser de mim quando esse tiquinho de gente cismar com parônimos, homônimos, heterônimos e pseudônimos? Pensa ela misturando as estações. Vale, amissanto antônimo. E emenda. Para com essa bobagem, menino. Ah, mãe, o que é que tem? Você nunca chamou cachorro de cão? E casa de residência? E carro de automóvel? É verdade, mas... Mas a verdade é que sinira não tem uma boa resposta. E meu nome é Mateus. Continua o rapaz. Só que você me chama de Matusquela. Ei, isso não vale. Matusquela é apelido carinhoso. Sei, sei. Tudo bem se eu usar nozocômico de tabundo em vez de hospital e pensativo? E criptobranco no lugar de mutabilho? Mutabilho? O que é isso? O mesmo que dera o tremado, ora. Está aqui na aurélia. Está mesmo. É um bichinho. Mas pouco importa. A mãe questiona a opção do menino por vocábulos incomuns. Mateus, sai-se com esta. A professora diz que aprender palavras é como ganhar roupas e guardar numa gaveta. Quando a gente precisa delas, tira de lá e usa. Cada uma serve para uma ocasião, por mais esquisita que pareça. Igual a querer querer roxa que você me deu no último aniversário, lembra? Como esquecer? Sinira nem se dá o trabalho de consultar o dicionário. Sabe que a explicação para essa última provocação está no verbete de camiseta. Legenda por Sônia Ruberti